Hoje pela manhã nós levantamos e nós deparamos com essa cena. Duas covas preparadas, com duas cruz em cima. Eu não durmo na minha casa há seis dias. Eu fico mudando. Fizeram emboscada para mim, mas com o poder de Deus, das matas, das águas, da terra, eu consegui, nesse primeiro momento, escapar. Fui cortado de paca, minha camisa, minha barriga. Já fui ameaçado. Não pessoalmente, mas por telefone. Nós estamos sendo ameaçados agora pela polícia militar. E foi obrigado eu fugir para não poder ser morto, porque eles estavam fazendo toda a emboscada para ver se conseguiu me matar. Como não tem medo, tem dia que não consegue nem dormir. Eu sou Claudelice Santos e morava numa reserva agro-extrativista até 2011, quando meu irmão e minha cunhada, Zé Cláudio e Maria, foram assassinados. Já foi assassinado o meu irmão em 2012. Foi por conta dessa luta. Eles mandaram um áudio, né, que eles iam, mandando um recado, né, de um garimpeiro, né, dizendo que, dizendo que a gente, eles iam me matar, né, porque eu sou uma das pessoas que, que tá na frente dessa luta, né. Meu nome é Gil Pereira, ameaçado pela classe Donos de Garimpo, que atuou na região com uma extração ilegal, um esquema criminoso na Amazônia, que é muito comum. Nós não sabemos mais o que fazer, não sabemos quem foi que fez isso. Eu só sei que é muito triste a gente viver num local sendo pressionado desse jeito. Eu sou ameaçada de morte por buscar pela justiça. A partir que a gente começou a se identificar e dizer que éramos quilombos, né, começamos a ser ameaçados. E a ameaça é feita justamente por eles, né, pelos fazendeiros, pelo ato fundiário. Essa ameaça veio por mensageiro, que mandou o recado, dizendo que tinha uma emboscada pra mim. Bater com um pistolete de frente não é bem fácil. Tem muito medo de eu vir pra cidade só e tem hora que os povos ficam imaginando eu não voltar. Tem medo? Eu tenho medo. Sim, todo mundo tem medo. Mas a nossa luta nos faz abater o medo. Se a pressão é pra gente sair daqui de dentro, pra parar de trabalhar, nós não vamos parar. Agora que nós vamos trabalhar mesmo. Mas a gente tá aqui, né, a gente vai lutar, mesmo que sendo ameaçado, mas a gente vai continuar na luta. A cova tá pronta pra nós dois. Se eu ficar calada, simplesmente eu vou morrer e ninguém vai saber quem foi que me matou. Agora, o que que vai adiantar a luta se ninguém saber por que que eu morri? É, eu vou morrer e ninguém vai acabar com a espetácia. Eu vou me arrepender, então eu vou dar uma luta. Então eu vou dar uma luta, mesmo que eu morrer. É, eu vou me arrepender, pois eu vou te dar uma luta.